Olá a todos, Dr. Sunil Dan, médico de medicina interna. Bem-vindo a mais um vídeo. Já falei muito sobre muitas das substâncias alimentares que são prejudiciais à nossa saúde. Mas há um alimento em particular que acredito que as pessoas estão consumindo inconscientemente em todo o mundo ocidental, sem perceber o quão potencialmente prejudicial é para a sua saúde. Agora, um item alimentar sobre o qual tenho falado muito é o açúcar e, claro, o açúcar está no topo da lista de substâncias ou itens alimentares que devem ser minimizadas. Mas o único item alimentar que gostaria de focar aqui são os óleos de sementes. Óleos de sementes. O que são óleos de sementes? Bem, eles têm muitos nomes diferentes. Alguns dos nomes mais conhecidos são óleo de girassol, óleo de canola, óleo de soja, óleo de nilho. A lista continua, mas estes são óleos artificiais processados industrialmente. E durante muito tempo pensou-se amplamente que esses óleos são muito bons para você. Muitos de nós crescemos com essa ideia. Mas a verdade é muito diferente. Quanto à ciência de por que os óleos de sementes não são bons para você, eu poderia falar por muito, muito tempo sobre átomos de carbono, a estabilidade das ligações dentro dos óleos de sementes e como eles promovem muitos processos corporais que são prejudiciais, incluindo enviando seu sistema hormonal para a ultrapassagem, seu sistema endócrino é jogado fora. Mas basta dizer que os óleos de sementes são pró-inflamatórios. Eles levam seu corpo a um estado inflamado ou são mais propensos a promover inflamação. E a inflamação está por trás de muitos distúrbios corporais. Todos conhecemos as doenças inflamatórias mais comuns, mas na verdade os processos inflamatórios estão por trás de muitas doenças diferentes e até promovem a obesidade. Então, quer estejamos falando sobre doenças cardíacas ou diabetes, saiba que a inflamação provavelmente desempenhou um papel em algum momento. Portanto, é desnecessário dizer que você não quer consumir alimentos que promovam a inflamação corporal. Isso não é uma coisa boa para se fazer consistentemente. E nosso consumo de óleos de sementes disparou nas últimas décadas. Algumas décadas atrás, um século atrás, nós mal consumimos óleos de sementes e eu também podia falar por muito tempo. Posso falar muito sobre muitos tópicos diferentes, mas especialmente quando se trata desses tipos de questões, posso falar com vocês sobre a enorme corrupção subjacente ao nosso grande impulso em relação aos óleos vegetais no século passado. É um escândalo absoluto e há uma longa história por trás disso, mas todos nós sabemos quanta corrupção existe no campo da medicina e da saúde. Mas não é horrível quando leva as pessoas a ficarem mais doentes? Portanto, eu realmente o aconselharia a ter muito cuidado com os óleos de sementes. E é muito difícil, esse é o problema. Hoje em dia, esses óleos de sementes são adicionados a absolutamente tudo. E as grandes empresas de alimentos sabem disso, é uma indústria de trilhões de dólares. E eles adicionaram esses óleos de sementes, geralmente a alimentos que você nunca esperaria. Deixe-me lhe dar um exemplo. Hoje de manhã, na manhã em que fiz o vídeo, fui ao supermercado e estava dando uma olhada. Dê uma olhada neste. Aqui vamos nós. Aqui está uma adição à sua salada contendo amêndoas. Parece muito gostoso, mas veja isso na lista de ingredientes. Óleo de girassol. Então temos alguns pistaches aqui. Certamente os pistaches não contêm óleos de sementes, mas nem é preciso dizer. Veja os ingredientes. O óleo de girassol listado ali. Que tal molho para salada? Bem, listado número 1, óleo de soja. E isso continua indefinidamente. Aqui está mais um pouco de molho para salada e você pode ver listado aqui o óleo de soja. Então, o que eu faço quando vou às compras? Bem, sou extremamente diligente, quase religioso nessa questão. Eu verifico todos os ingredientes e faço todo o possível para evitar óleos de sementes. Não quero esse lixo pró-informatório em mim. É muito difícil porque, como eu disse nos Estados Unidos, os óleos de sementes são adicionados a quase tudo, mas farei todo o possível para evitar os óleos de sementes. E mesmo que estejamos falando de coisas simples como lanches, agora sou um grande fã de comer nozes simples, sejam amêndoas, nozes, pistache, castanha de caju, acho que as nozes são ótimas para consumir como lanche. Muitas vezes eu os misturo com metilos ou amoras, coloco em uma tigela e eles são absolutamente deliciosos e são muito naturais. Mas o que os Estados Unidos fizeram, tornou-se quase impossível comprar nozes sem óleos vegetais. Portanto, quando olho para os rótulos dos ingredientes, certifico-me de obter apenas as nozes puras, sejam castanhas de caju, amêndoas, nozes, não vou obter as que contêm óleos adicionados a elas. Agora, muitas vezes isso acaba sendo um pouco mais caro, mas acho que vale a pena evitar colocar óleos de sementes em mim. E o que eu quero saber é onde estão os rótulos sem óleo de semente? Você obtém esses rótulos sem açúcar, com baixo teor de gordura, sem rótulos de gordura. Que tal sem óleo de semente? Porque serei o primeiro da fila a comprar esses produtos. Obviamente, desde que não contenham nada de ruim, como o açúcar. Mas obter um rótulo sem óleo de semente seria um grande passo à frente. É claro que a grande indústria alimentícia absolutamente odiaria isso. Eles odiariam o rótulo sem óleo de semente. Mas espero que isso aconteça no futuro, e acontecerá, se um número suficiente de nós insistir nisso. Então, com o que todos nós deveríamos estar cozinhando? Essa é uma grande questão. Bem, você não precisa cozinhar com óleo nenhum, obviamente, mas quando cozinho, gosto de cozinhar com azeite puro. Tem que ter cuidado com as temperaturas mais altas, mas eu prefiro se for cozinhar alguma coisa, entre aspas, fritar, vou usar um pouquinho de azeite. E se estamos falando de outras gorduras saturadas com as quais podemos cozinhar, muito se fala agora sobre o ghei. Ghei é uma maneira tradicional indiana de cozinhar. Já existe há muito tempo, séculos, milhares de anos, e muitas pessoas por muito tempo pensaram que o ghei não era saudável. Mas agora há uma oscilação do pêndulo de volta ao ghei sendo muito mais saudável, certamente mais saudável, do que esses óleos vegetais processados feitos pelo homem. Você também deve ser extremamente cuidadoso ao comer fora, quer esteja comprando comida para viagem, quer esteja comendo comida de restaurante. É muito difícil. A menos que você vá a um restaurante único, é quase impossível evitar os óleos de sementes porque esses restaurantes mantêm os óleos vegetais e o pior é que cozinham neles repetidamente. É mais barato para eles e, como resultado, os óleos vegetais tornam-se mais instáveis e mais pró-inflamatórios. Portanto, você realmente precisa ter cuidado e, como diz o ditado, sua saúde acabará por residir em sua cozinha. Quanto mais você puder cozinhar, melhor. Você é seu melhor chefe, e seu chefe interno é seu melhor médico. Esse seria o meu conselho para você. Obviamente, todos nós gostamos de restaurantes e comida para viagem de vez em quando, mas sabemos o que vem com isso. Ok pessoal, obrigado por ouvir. Confira minha escola online e minha plataforma sem censura. Esses links estão abaixo. Trata-se de vencer o estabelecimento que deixa você e sua família doentes e fazer o possível para ficar longe da medicina convencional. Também aperte o botão curtir se você gostou deste vídeo e aperte o botão de sino para mais vídeos semelhantes no futuro. Obrigado a todos novamente. Deixe-me saber seus pensamentos abaixo e nos falamos novamente em breve. Deixe-me saber seus pensamentos abaixo e nos falamos.